A princípio, apesar de toda a expectativa, a BR-101 e a BR-376 no Paraná e a 116 também no Paraná, apresentando tráfico normal nesse momento, segundo dados da Autopista Litoral. Feriadão da Independência e caminhões têm restrições de horário para circular durante o feriado em rodovias federais aqui do Estado. Vamos conversar com o inspetor do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina, o Carlos Poçamay. Poçamay, boa tarde. Boa tarde, Elias Silveira. Boa tarde, os ouvintes da Estação Notícias. É isso mesmo, Elias. Os caminhões com dimensões excedentes têm restrições nas rodovias federais de pistas simples em determinados horários desse feriadão. A restrição começa nesta quinta-feira, das 16h às 22h, na sexta-feira de manhã, das 6h ao meio-dia e no retorno, domingo, também das 16h às 22h. Lembrando que isso é em rodovias federais, nas BRs, de pistas simples. Não se aplica em pista dupla. Quer dizer, a BR-101 está fora dessa restrição, né? Sim, está fora dessa restrição. Nas demais rodovias, excetuando pequenos trechos em que há trecho duplicado, a restrição vale. Perfeito. E a operação desse ano começa também, já começou na realidade, né, Poçamay? E vai até quando? Quais são as recomendações da Polícia Rodoviária Federal para quem está vindo para o litoral ou quem está indo para o interior também, né? É um feriado que vai ter bastante movimento nos dois sentidos. A expectativa é de aumento de fluxo importante. Iniciou a zero hora dessa quinta-feira e vai até o final do dia de domingo. São quatro dias de operação. Nós, inclusive, estaremos recebendo reforço de policiais de outros estados, com destaque para atuação na BR-470, que tem se demonstrado na nossa rodovia com o maior número de acidentes graves no trecho que compreende entre Navegantes e Rio do Sul, incluindo Pousos Redondos também. E, além dela, os policiais do estado reforçarão a fiscalização no trecho norte da BR-101, na BR-280 entre São Francisco do Sul e Corupá, Jardá Guaduçu, e na BR-282 entre o Planalto e o Litoral, que são as rodovias que, juntamente com a BR-470, têm tido um registro bastante grande de acidentes. O nosso foco de fiscalização visa evitar acidentes graves ou, no caso da ocorrência de acidentes, minimizar as lesões das eventuais vítimas dessas ocorrências. Para isso, nós vamos combater fortemente o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida que tem gerado colisões frontais, que é um tipo de acidente que causa o maior número de mortes no estado de Santa Catarina, e também o combate à embriaguez, devido à sua grande presença durante as madrugadas nos acidentes, e a utilização de equipamentos obrigatórios que reforçam a segurança será cobrada também, com destaque para o cinto de segurança, tanto no banco da frente quanto no banco de trás, e os dispositivos de retenção para crianças, como as cadeirinhas, bebê conforto, e também o assento de elevação, bem como para crianças com sete anos e meio e dez anos, a exigência que ela fique no banco de trás. Perfeito, olha, claro, toda a atenção do motorista é importante, é fundamental, e esperamos que na segunda-feira, quando a gente conversar sobre o balanço dessa operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, a gente possa ter números inferiores ao que foi registrado no ano passado, não é, Poça Mãe? A busca nossa sempre é que esse número seja igual a zero, infelizmente a conduta do motorista e o estado precário de muitas de nossas rodovias não permitem que isso seja alcançado, por isso nós pedimos a todos os usuários, todos os que participam da vida no trânsito, que tenham prudência, que tenham paciência, cautela ao pegar uma rodovia, tanto como motorista, ou como ciclista, ou como pedestre, porque todos estão envolvidos e têm um certo grau de responsabilidade no trânsito do estado. Perfeito, nós conversamos com o inspetor Carlos Poçamay, do Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Poçamay, um abraço para você, para toda a equipe, bom trabalho, que a gente tenha números positivos, se Deus quiser, na semana, Luiz, na semana que vem, um grande abraço. Um abraço, Lias, uma satisfação conversar com os ouvintes da Estação Notícias.